MÚSICA 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 Fala galera, beleza? Galera, vídeo rápido aí pra vocês aí Algumas pessoas me chamaram no PV E eu vi isso em alguns grupos que eu participo Pois bem Algumas pessoas relataram Que ao que colocaram multimídia Tentaram instalar o aplicativo da Netflix E ele não aparece aqui na loja Tá vendo? Não aparece Uma das soluções O O dispositivo Android tem que ter o Play Protect Tá? E Mesmo tendo essa certificação É... Não aparece O que que eu recomendo fazer? Você vir no navegador E baixar o APK Outra dica galera Que eu dou É procurar Quando vocês forem baixar Procurar A última versão Eu vou olhar aqui no meu celular qualquer E já mostro pra vocês Então galera Conforme a gente verificou no... No site No aplicativo No aplicativo É a última versão É exatamente essa Mas isso Se você... Amanhã pode mudar Então sempre verifique no seu aplicativo Então vamos baixar aqui Opa Vamos dar um OK aqui Então galera Já fez o download aqui Nós vamos em abrir E instalar Vamos em abrir Vamos em abrir Vamos em abrir Eu vou logar Minha conta e já volto Com vocês Já... Já loguei aqui Certo? Então tá aí galera Ó Pra vocês que estão com dificuldade aí Então esse é o procedimento Tem que baixar manualmente E... E ficar de olho aí Nas atualizações Galera Já que não vai dar Pra atualizar Já que não vai aparecer no Google No Google Play As atualizações Tá? Então sempre que você perceber Que atualizou No... No celular É... Procura atualizar No... Na multimídia também Tirar aqui Pra não dar Copyrights E é isso galera Dica rápida Se gostou deixa o like Tamo junto Tchau Tchau Tchau